Venâncio M-O-N-D-L-A-N e responde com firmeza, não sou vendedor de sonhos. Venâncio Mondlani revelou que está sob constante pressão da fé alemão, que tenta convencê-lo com ofertas exuberantes para abandonar seu compromisso com o povo moçambicano. Em suas palavras, ele deixou claro, eu não sou vendedor de sonhos, jamais voltarei atrás na minha decisão de salvar este país. O meu maior prazer é ver o meu povo vivendo seus direitos e sonhos, e isso não tem preço. Mondlani destaca sua integridade e compromisso com os moçambicanos, afirmando que seu chamado é lutar por uma moçambique justa e próspera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para que mais pessoas conheçam a verdade e se inspirem na luta por um moçambique melhor. Olá! A mentira já acabou A mentira já acabou A mentira já acabou A mentira já acabou